E depois de muitos em passos, a Prefeitura de Cuiabá consegue entrar em acordo com os atacadistas de Hortifruti Grangeiros e garante que a nova central de abastecimento da capital será inaugurada no dia 8 de junho. Para falar sobre essa negociação e os termos do acordo, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã, o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, Domingo Sávio. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Secretário, antes da gente entrar nessa questão do acordo, vamos lembrar aí. Esse local onde os atacadistas hoje ocupam, ali na região do Verdão, era para ser o estacionamento de automóveis para a Arena Pantanal, para a Copa do Mundo 2014. Qual que é a grande dificuldade até então para se fazer essa transferência? Bom, primeiro, há uma longa história que, graças a Deus, está chegando ao fim. E uma história que está chegando ao fim de uma maneira muito positiva. Lá era para ser um estacionamento, mas infelizmente, em decorrência do pouco, no curto espaço de tempo, não deu esse tempo para que construísse. Na gestão passada, foi prometido recursos para a Prefeitura Municipal de Cuiabá, por parte do governo do Estado. Não houve esses recursos. Nós não recebemos um aporte financeiro por parte do governo para que tocamos a obra. A Prefeitura teve que arcar sozinho, com mais de 5 milhões de reais, para construir todo o terminal atacadista, o novo terminal atacadista de Cuiabá, numa área apropriada para isso, que é lá na entrada de Cuiabá. Em todas as outras capitais, nos grandes centros, todas as centrais de abastecimento são no entorno das cidades. Até porque lá entram grandes caminhões que fazem manobras e tráfico de veículos, de uma maneira em geral. Então, colocamos aí, fizemos uma central de abastecimento, um local apropriado, que o governo do Estado apenas cedeu o espaço e a Prefeitura arcou sozinha, com mais de 5 milhões de reais nessa obra. Qual é o acordo firmado agora com os atacadistas? Quantos serão transferidos para essa nova central de abastecimento lá no Distrito Industrial? E quando? Vai ser em junho mesmo agora? Correto. Nós, mais uma vez, eu sei que é uma novela, mas essa novela já está próxima do fim, mas nós temos que passar para a população de Cuiabá, que, mais uma vez, a Prefeitura atendeu a um pedido da Associação dos Permissionais do Terminal Atacadista. Eles solicitaram para a Prefeitura Municipal, para a Secretaria, e o Prefeito Mauro Mendes atendeu um espaço de 3 mil metros quadrados no fundo do Terminal Atacadista. O Prefeito, além de ter cedido esse espaço de 3 mil metros quadrados, que, na realidade, foram 4 mil metros quadrados, cedeu com aterro, todo aterrado, para que, através de uma parceria público-privada, eles construíssem as adequações que eles alegavam que lá estavam pequenos para eles. Então, muitos daqueles que já tinham direito da mudança estavam num local pequeno e estavam pedindo que a Prefeitura cedesse um espaço. Como a Prefeitura não ia mais colocar recursos financeiros lá, nós optamos por uma parceria público-privada, no qual eles irão investir naquele novo local mais de 1 milhão e 100 mil reais. Então, a Prefeitura cedeu o espaço com a terraplanagem pronta de 4 mil metros quadrados. Eles já estão em fase de construção para aqueles que já tinham a licença, a permissão, não para os novos, mas para aqueles que já tinham a permissão, até porque para os novos teriam que ser processo licitatório, e aí conseguindo, assim, contemplar todos aqueles que se sentiram prejudicados em decorrência do espaço construído. Então, nós chegamos a um acordo, inclusive, eles têm uma assembleia, às 9 horas da manhã, nós tivemos reunido com advogados do sindicato ontem, até às 17h30, onde nós chegamos a esse acordo. Eles estão encaminhando esse documento para a Assembleia, que vai ser hoje às 9 horas da manhã, e nós iremos fazer essa assinatura já de uma maneira pacífica, onde até o dia 7 eles mudam e dia 8 será a inauguração. Quantos que vão para lá? O espaço serve para quantos atacadistas? E o que será feito da área que vai ficar livre ali no bairro Verdão? Bom, primeiro, essa área no bairro Verdão, ela já não comporta mais um terminal atacadista, como vocês puderam perceber ali. Um local impróprio, inadequado. E lá vai ser construído uma unidade de pronto atendimento, na ordem de mais de 4 milhões e meio de reais, para atender a população de Cuiabá. Vai ser construído uma UPA, que vai ser ali naquela região muito bem localizada, diga-se de passagem. E Cuiabá precisa de mais uma UPA, e se Deus quiser, o prefeito Mauro vai entregar mais essa UPA aí, no máximo, até o ano que vem. Então, lá vai ser construído uma UPA, e eles vão estar muito bem acondicionados nessa nova central de abastecimento. Secretário, ontem a Prefeitura de Cuiabá andou fazendo apreensão de alguns trailers que fazem lanches por Cuiabá. Por que foi feita essa apreensão? Qual é a política pública que está sendo construída? Bom, primeiro que nós, mais uma etapa vencida, nós já encaminhamos à Secretaria de Governo o projeto de comida de rua, tão esperado por muitos vendedores de rua na região central e em toda Cuiabá. Nós já encaminhamos esse projeto, a Secretaria de Governo vai encaminhar a Câmara Municipal para ser apreciada, feito emendas. É importante dizer que nós criamos uma comissão publicada no Diário Oficial do Município de Cuiabá envolvendo cinco secretarias, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Saúde, IPDU, Vigilância Sanitária, várias secretarias envolvidas na criação dessa legislação de uma maneira que não prejudique os vendedores ambulantes. Porque não adianta a Secretaria de Trabalho dar uma autorização que lá na frente a Vigilância Sanitária ou a Secretaria de Trânsito não permita. Então nós já fizemos esse projeto de lei, já encaminhamos a Secretaria de Governo aguardando apreciação. Quero parabenizar a Prefeitura por essas apreensões, porque muitos estão em locais impróprios e muitos não têm o alvará sanitário para a segurança alimentar da população de Cuiabá. A grande maioria dos trailers que estão nas ruas e avenidas da cidade não tem autorização por parte da Prefeitura Municipal de Cuiabá e estão em desconformidade com a legislação municipal. Secretaria, obrigado pela presença ao vivo. Bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição.